Como é que tu conheceu o Mítico, cara? Mano, o Mítico, ele era lá de Belém, ele fazia umas lives, ele assistia meu canal, aí a gente começou a trocar ideia por MSN, um bagulho muito aleatório, tosco pra caramba. Aí nós fazíamos umas lives junto, ele abria a câmera dele. Mano, já viu ele nas antigas? Já. Ele era muito engraçado, mano. Sim. Não é nada a ver com o que é hoje, hoje ele tá mó boladão, bonitão. Mano, ele era muito engraçado. Aí tipo, ele ficava, pô, assisto seus vídeos, vou fazer uns vídeos parecidos com o seu, mostrando minha rotina e tal. E na época, não sei se ele já falou isso, rolou até um negócio que eu queria bater nele, mano. Não, ele não falou, como é que foi essa porra? Ele falou, não, mano, tão falando que você quer me pegar pra dar um suco. Falei, por quê? Não, porque tô fazendo uns vídeos parecidos com o seu e tal. Falei, ah, mano, se for fazer isso, bater em quem faz bagulho parecido, vai sair batendo um monte de gente, mano. Não tem como. Aí eu trombei ele num rolê na casa do cara do Você Sabia? Acho que foi, mano. E ele mó coadinho assim, com medo. Falei, mano, é capaz de eu apanhar dele ainda, como é que eu vou bater nele? Aí eu cheguei e ele falou, então, mano, eu tenho uma... Aí o Conceiro ainda falou, o João tá aí, mano, cuidado. O Conceiro ficou esquerendo, tá ligado? Aí nós trocamos uma ideia e tal. Até a ideia do podcast, quando eu trombei ele na BGS, ano passado, eu acho. Eu falei pra ele, vamos fazer um podcast juntos? Só que, mano, eu moro em Jundiaí. Eu lembro, né? Pra vir direto, tá ligado? Pra mim não ia dar. E aí eu fiquei enrolando ele um tempão. Não, não é pra fazer, não é pra fazer. Nunca fiz, mano. Aí ele fez, agora o bagulho bombou, da hora demais. Cinco o Igão, né? Nossa, top demais. Tá bombando pra caralho. Acho que vai bombar muito mais ainda. Vai, vai explodir, porque os moleques é bom, mano. Tu devia fazer um, cara. Não, eu tô fazendo com minha esposa lá, cara, mas também eu faço tanta coisa, mano.